Depois de um tempo Morando aqui nessa cidade Deixaram rastro de saudade E foram pra Serra do Mar Bem na montanha Onde a lua abraça a terra Numa casa bem singela Vivem juntos a lutar Que alegria Quando chega um certo dia Juntas trai a família E vou correndo para lá E na estrada Passarinhos fazem festa Regorgei uma seresta E o entardecer se faz doar Fogão de lenha E a lareira já acesa E um banquete sobre a mesa Até parece adivinhar Nosso regresso Sempre tão bem acolhido Num aconchego tão querido E um abraço a festejar Vem a noitinha Pego a viola pra cantar Uma modinha Pantaneira Pra ninar Noite caindo arada E o sol brilha em seu lugar Que saudade boa Que saudade boa Que alegria Quando chega um certo dia Juntas trai a família Juntas trai a família E vou correndo para lá E na estrada Passarinhos fazem festa Regorgei uma seresta E o entardecer se faz doar Fogão de lenha E a lareira já acesa E um banquete sobre a mesa Até parece adivinhar Nosso regresso Sempre tão bem acolhido Um aconchego tão querido E um abraço a festejar Fogão de lenha E a lareira já acesa E um banquete sobre a mesa Até parece adivinhar Nosso regresso Sempre tão bem acolhido Um aconchego tão querido E um abraço a festejar 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 E um abraço a festejar